O Internacional é o seu filho do mundo Eu sei que podia ter sido melhor Se eu desço mais amor Se não falasse tanto assim O melhor de mim Agora isso tá pior Porque eu tenho muita dor Eu não queria que fosse assim Amor, amore Não queres mais? Eu peço mais uma chance Eu eito fundo do meu coração Porque eu te amo, amore Não queres mais? Eu peço mais uma chance Eu eito fundo do meu coração Baby, perdona-me Perdona-me Baby, perdona-me 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 Não sei que faço para te ter Esta já me deixa louco Não sei que falo para te convencer Amor, amore Mi coração Baby, perdona-me 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 Perdona-me